Olá, olá, que tal? Bom, agora estamos com a palavra samba. Acordate que na palavra samba, a primeira A tem que ser nasal, porque está dentro de uma sílaba e seguida, na mesma sílaba, por uma M ou N. É o mesmo caso de compra, santa, campo, longe. Eu não digo eu gosto de samba, eu digo eu gosto de samba. Samba. Bom, espero que te tenha servido. Até a próxima.